Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino. Bom ter você aqui nesse programinha bem legal. Tem uma família de hoje. Nós vamos conversar sobre a importância da individualidade na vida 2. Vai ser bem interessante a nossa pauta. Eu espero que você, nesse horário de 3h30, inédito, no Espaço Feminino, fique bem pertinho da gente acompanhando o programa. O nosso site é uma ótima opção para assistir em qualquer lugar. www.boasnovas.tv Você acompanha agora, nesse horário de 3h30, hora de Brasília, e às 6h da manhã, a nossa reapresentação. Hoje, para a pauta, a importância da individualidade na vida 2, as meninas. Bom, né, Gisele? Bom demais. Rosângela Mota, psicopedagoga, pastora Gisela Xavier, psicóloga, e a nossa querida Bruna Kelly, mamãezinha. Novamente! De novo! Primeira boa notícia. Bom ter nós aqui, meninas. Obrigada, Rosângela. Muito bom, ainda mais para falar disso, né? Eu adorei esse assunto. Pois é. Eu espero que a gente possa conversar bastante sobre isso mesmo, porque eu acho necessário. Pastora, obrigado por estar aqui. Amém. Sempre é um programa melhor do que o outro, né? É muito bom, tem sido muito bom. Que bom, Bruna, você estar com a gente. Obrigada, para mim é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Sempre aprendo muito. Bom demais essa nossa pauta dentro desse tema família, porque a proposta é realmente aqui provocar uma reflexão. A ideia hoje é que a gente perceba que não vamos falar de individualismo. Não, não, não. Vamos falar de individualidade no casamento, na vida a dois. Isso é bem legal a gente já estabelecer essa grande diferença, né? Rosângela, né, meninas? É, pastora Bruna? E tão bom, porque tem gente que acha que é recente, mas eu fiz 35 anos de casado, e esse princípio já fazia parte da minha relação conjugal. Graças a Deus. Eu acho que, por isso que eu gostei. E se não tiver esse movimento de individualidade, não vai dar certo. Pois é. Então, algumas pessoas acham que isso é muito recente, né? Que sempre a... Que é uma pauta nova, que é uma pauta nova. Que o pessoal... Descobrindo a roda. Mas assim, realmente, culturalmente, é novo. Mas assim, graças a Deus que eu tive esse privilégio de conseguir desenvolver isso numa época quando a gente realmente não falava, e era até errado, entre aspas, a gente pensar. Talvez porque pensasse muito em individualismo, né? É, é bem interessante. É, confundia. Porque muitas vezes nós estamos olhando para um conceito sem entendê-lo corretamente. Gente, nós não estamos aqui convidando ao individualismo. A coisa de fique você para cá e você para lá. É aquela história. No começo do casamento é meu bem, meu bem, meu bem. Depois de alguns anos são meus bens, meus bens, meus bens. É uma outra boa. É uma outra história. Mas a ideia hoje é que a gente promover o entendimento de que há diferença entre o individualismo e a individualidade. que a individualidade é saudável, ela precisa ser entendida como um movimento saudável, que faz o outro respirar também. São as diferenças, né? Tudo que você gosta, tudo que você é, suas características, isso aí tem que ser preservado. Os seus sonhos, projetos. Projetos. Estar bem consigo mesmo. Para você conseguir estar bem com o outro. Vai dar pano para o outro. Olha, é o seguinte, com a gente também, nossa querida Brunélia Brum, artesã queridíssima do nosso espaço. Muito obrigada por estar aqui, querida. Obrigada a você mais uma vez pelo convite. Já estou vendo que você está preparadíssima aí com todo o seu arsenal. Isso. Para fazer então uma toalhinha romântica. Isso. É, por isso, né? A gente já está unindo tudo. O assunto, a pauta de hoje, Brunélia lá com a tal da toalhinha romântica. Olha só. Aproveitar. O Super Ferreira pode dar ali o take do lado? É aquela ali dos corações? Ferreira. Para a amiga de casa poder já dar uma olhadinha no que é que você vai curtir já já. Olha, aí são as outras peças dessa artesã fantástica, Brunélia Brum, que está sempre aqui no nosso espaço. Querida, obrigada. Obrigada a você. Daqui a pouquinho a gente vai ver tudo isso aqui, essa pauta, o louvor da Bruna, mas agora nós vamos passar um momento, investir um momento em oração. Eu quero muito que você hoje, se você puder, acate esse convite, mas não é apenas para agora, não. Faça desse convite um convite para o seu dia, para a sua semana. E esse movimento, ele precisa ser assim, natural. Ele precisa acontecer de uma forma natural. A oração é uma linguagem, é a forma que a gente se comunica com Deus e ela precisa ser natural, espontânea, sabe? E você pode fazer desse acesso a Deus contínuo na sua vida. Ele está com você, ele vive em você. E se você puder hoje pegar um texto da Bíblia, ficar meditando nele, orar sobre aquele texto, o convite aqui é que cada oração você fique muito inspirada a orar os conteúdos da palavra. Já parou para, às vezes eu fico assim, meio, eu acho que eu estou ficando velha, amiga, porque, olha, é o seguinte, quando eu começo a participar de algumas coisas que já não dá mais certo, aquelas pessoas orando em volta, aí um começa. Nosso Deus e nosso Pai, uma vez, aí começa a contar a Bíblia toda para Deus, pregar para Deus. Não é por aí. E nem fazer um movimento de oração só para o outro ouvir, aí começa a contar uma história, uma novela mexicana. Não, não, não. Faça um movimento de oração, um movimento saudável, um movimento onde você pega a palavra e você se alimenta. E você vive uma relação com Deus, porque cristianismo é relacionamento com Deus. Não precisa ser um ritual onde tem que estar daquela posição, daquele jeito, naquela hora. Aí é toque, viu, amiga? Aí é outra coisa. Mas olha só, faça uso disso, desse movimento de orar assim espontaneamente. Quer ver? Paulo, quando escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz que é Deus que faz com que a gente fique firme. Em Cristo Jesus, não é a denominação A e B que faz você ficar firme. Não é a quantidade de horas que você passa sem comer, dizendo que é jejum, passando fome, que te faz firme. Não é aquela quantidade de votos que você faz, que você paga, aquelas penitências, que faz você ficar firme. Quem te faz ficar firme e de pé é Jesus. E Ele, só Ele merece esse mérito. Porque Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa força. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa justiça. Diante de tudo que é injustiça que você está vivendo hoje, não é um advogado que faz você ficar firme. É Jesus que é a tua justiça. Se você hoje está vivendo uma situação, um relacionamento difícil, complicada, e está querendo que o outro te ame tanto, 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 deixa eu lhe dizer, o único amor que verdadeiramente vai te preencher e vai satisfazer o seu coração, por mais que a melhor pessoa do mundo esteja com você, ela nunca será capaz de te amar o tanto que só Jesus pode te amar. É Ele que faz com que nós permaneçamos firmes no perdão. Sabe aquela pessoa que você perdoou, aí daqui a pouquinho ela planta de novo, aí ela volta e você tem uma vontade de... Não, não, não. Ele faz você permanecer firme, sabe por quê? Porque Ele te amou primeiro, porque Ele te perdoou primeiro. É isso que eu te convido hoje, a permanecer e a entrar em contato. Peraí, é verdade. E guardar isso e se alicerçar nisso, é verdade. Só Jesus faz eu ficar firme no perdão, no amor, no acolhimento, na certeza da justiça. Ora então comigo sobre isso. Você pode orar com a gente sobre esse texto? Pai, nós te agradecemos porque só Tu é quem faz com que permaneçamos firmes em Cristo Jesus em todas as áreas da nossa vida. Hoje, Senhor, pode ter sido um dia difícil e muita gente que está orando agora já quis desistir, não quis permanecer, permanecer no propósito do amar, do perdoar, no propósito, Senhor, de continuar essa caminhada, porque podem ter aparecido desafios. Jesus, só Tu, Senhor, nos faz firmes para continuar, para continuar na certeza de que Tu és fiel, provedor, de que Tu és aquele que não nos falta, Tu és suficiente, Jesus. Então hoje nós queremos, nesse momento, nos abastecer de Ti, da certeza dessa palavra dentro do nosso coração. Se hoje temos que estar de pé, é por Tua causa. Se hoje vamos continuar amando, é por Tua causa. Se hoje vamos continuar perdoando, é por Tua causa. Se hoje, Senhor, vamos continuar o dia, é só porque Tu és tudo para nós. Jesus, te agradecemos, porque agora Tu és a saúde que essa amiga precisa, Tu és a direção que essa amiga precisa, Tu és, Senhor, tudo o que nós precisamos, e nisso, em Ti, vamos permanecer firmes, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sabe o que? Eu estava pensando agora numa coisa nesse momento de oração, Então, o Senhor veio falando assim comigo, sobre o Salmo 23, o primeiro versículo. No nosso português, é o Senhor é meu pastor, está escrito assim, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu ouvi uma judia dizendo que no hebraico é, o Senhor é o meu pastor, ele não me falta. Porque muitas vezes a gente pensa no que é que nada, né? No que é que é esse nada? O Senhor é meu pastor, então não vai me faltar o emprego. O Senhor é meu pastor, então não vai me faltar a saúde. O Senhor é meu pastor, então não vai me faltar o relacionamento. Não, o Senhor é o meu pastor e ele não vai me faltar. E ele é tudo que importa. Porque o resto, as outras coisas, podem ser acrescentadas. Ele é que não pode faltar. A gente vai para o intervalo e volta já. Deus Todo-Poderoso Me renda em teu altar, aos teus pés Venho declarar que não há outro além de ti Minha vida em tuas mãos está Eu tenho um Deus Que me cura, que me sara e me libertar Eu tenho um Deus Que perdoa o mais pobre pecador Eu tenho um Deus Que me levanta e me faz Mas, que vencedor Deus Todo-Poderoso Igual a ti não há Todo-Majestoso Me renda em teu altar Aos teus pés Venho declarar Que não há outro além de ti Minha vida em tuas mãos está Eu tenho um Deus Que me cura, que me cura, que me sara e me libertar Eu tenho um Deus Que me cura, que me sara e me libertar Mas, que vencedor Venho, que vencedor Puxada contra mim, há de prosperar, pois eu confio em ti, todos os meus dias, todos os meus sonhos pertencem a ti. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, que me cura, que me salva, que me liberta. Eu tenho, eu tenho um Deus, que perdoa o vasco, a me declarou. Eu tenho um Deus, que me levanta e me faz, mas que vencedor, eu tenho um Deus, que me cura, que me salva, que me liberta. Eu tenho um Deus, que me levanta e me faz, mas que vencedor. Eu tenho um Deus, que me levanta e me faz, mas que vencedor. Eu tenho um Deus, que me levanta e me faz, mas que vencedor. Eu tenho percebido hoje que as pessoas cantam muita, cantam vingança, né? Um dia desses eu estava olhando uma letra, assim, conta para aqueles que falaram mal de mim, que agora eu estou em pé. Eu falei, que marmota é essa? Vai cantar uma bobeira dessa? Porque não fica calado? Pedeu uma grande oportunidade de ficar calado, porque ao invés de cantar que nosso Deus é maravilhoso, amoroso, que ele liberta, que ele levanta. É como se a vitória tivesse sido dele próprio, né? Aí ele quer provar para o outro que, olha, agora eu estou de pé, tá? Pois é, agora se lê a palavra, vai saber. Tiago, capítulo 1, versículo 20. A nossa ira não produz a justiça de Deus. O tanto que eu fico chateada, não altera nada a Deus, porque ele não se mete nessas picuinhas, essas bobagens. Aí é que eu digo... E não é mais simples deixar para ele, né? Ele fala que a vingança é dele. É dele. Agora você vê, aí nosso Deus é maravilhoso, canta nosso Deus, olha que lindo, Bruna Kelly. Agora, Bruna, como é que fica a agenda? Com o bebezinho aí e tal, como é que está a agenda? Então... Está ainda? Eu estou ainda, né? Porque o bebezinho está aqui na minha barriga. Por enquanto, eu estou conseguindo atender a agenda, sim. Eu vou chamar, vou ex-me aqui, senhor. Então pronto, no vídeo você viu aí, está aí o contato da Bruna Kelly, aqui do Rio, ok? É isso. Ó, vamos para o quadro curta na tela. Daqui a pouquinho a gente começa aqui o nosso bate-papo muito legal no tema família. A ideia é a gente conversar sobre a importância da individualidade na vida a Deus. Após 15 anos de casados, o casamento de Ben e Kate entra em crise. Assim, eles se separam na mesma época em que seus filhos Josh e Erin estão em um acampamento de verão. Separados, cada um tenta recomeçar a sua vida em cantos neutros, aproveitando o período para avaliar e refletir sobre a vida que tiveram juntos com seus altos e baixos. E tentam concluir se ainda há algo de sólido nessa relação que permita uma reaproximação do casal. Vamos então a nossa conversa com a psicóloga pastora Gisela Xavier, a psicopedagoga Rosângela Mota e a nossa querida Bruna Kelly, que está aqui hoje com a gente. Então é o seguinte, vamos então começar com essa diferença sobre individualidade e aquela questão do individualismo, meninas. Rosângela, individualismo e individualidade são coisas diferentes? Acredito. Não, acredito que se não são, né? São, totalmente. Com certeza. E essa busca só por você é egoísta, é egoísmo puro, né? Então, já era para estar fora da questão da relação a dois há muito tempo, porque a partir do momento que você desejou estar junto com, esse individualismo já tem que estar fora. Quando eu penso que estou numa relação, quando eu penso que estou numa relação, pensou que estou numa relação e estou numa postura e numa posição individualista, eu não estou na relação. Com certeza. Se você escolheu... Eu estou focando só em mim. Com certeza. Se você escolheu estar com alguém, então você já tem que tirar... Esse conceito já tem que estar muito claro para você começar a entender que agora não é mais só você. Agora, isso não significa que você vai perder o que você é. Agora, é interessante, pastora Gisela, que, por exemplo, casamento, a gente tem algumas definições muito legais sobre casamento, né? Existe aquela que eu gosto muito, que é assim, que é um eu, que tem sua individualidade, sua singularidade, particularidade, junto com outro eu, que tem a mesma individualidade. Aí eles fazem uma conexão, uma junção para formar... Sendo inteiros, né? Sendo inteiros. Sendo inteiros. Cada um com seu potencial, contribuindo e se conectando e se relacionando para formar o terceiro chamado casamento. Eu ainda faço uma coisa, Gisele, que é uma ilustração com a salada de frutas. Com certeza, né? Aí eu falo assim, casamento é vitamina ou é uma salada de frutas? Olha. Porque na vitamina você faz questão de querer misturar tudo, né? E as frutas vão perdendo um pouco da sua peculiaridade, seu sabor. Mas já na salada de fruta, você junta tudo e constrói um outro sabor, né? Porque uma coisa é eu comer uma maçã separada, outra coisa é quando eu a como em conjunto com as demais frutas. Então, casamento, na minha visão, seria mais ou menos isso. A gente vai, como você falou, os dois inteiros se juntando conscientemente para esse terceiro surgir com esse sabor maravilhoso, que é o casamento. Quando a gente percebe que a nossa singularidade contribui, acrescenta, porque a gente inclusive consegue trazer a essa relação o que ela precisa. Isso. Você vê que às vezes você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo e vê que não é mais aquela pessoa que você conheceu. Você é aquele amigo que era muito alegre, ele já está tão fechado. Porque no relacionamento, ele foi sendo despersonalizado, né? Não é respeitado o gosto dele, a fome. Porque às vezes o que mais atraiu, por exemplo, no seu marido, se eu fosse perguntar agora, o que mais chamou a atenção, mais tarde, aquilo que uniu pode separar. Porque aí depois, por causa do medo, o medo de perder está demais, né? Aquele ciúme, aquela coisa exagerada, que aí você fica tornando o outro igual a você, você fica ali manipulando a mesma relação, né? Trazendo até para o individualismo, porque eu quero do meu jeito, entendeu? E aí, por que vai separar depois? Porque aí tudo aquilo que te agradou nele, a outra vai ver também, né? E aí o medo de perder. E aí você não. Aí entra no problema de autoestima, né? Que a gente às vezes não consegue manter o relacionamento. Porque, ou então, se você de repente fala assim, não, vai ser do meu jeito. Eu vou usar essa, você não vai usar essa roupa, mas eu vou usar essa roupa. Você não gosta desse negócio, mas eu vou ser assim. Não, aí tem que negociar, né? Porque muitas vezes, quando a gente entra numa relação com posturas individualizadas, individualistas, é assim, é quando eu coloco o outro numa posição que eu quero, que eu defendo. E que posição horrível é essa, né? Eu quero que a casa funcione dessa maneira. Eu quero que a vida financeira funcione dessa maneira. Eu quero que você se transforme e fique dessa outra maneira. Então, essa é uma forma de estrangular o outro. É uma forma de reduzir o outro. E desqualificando completamente o potencial que esse outro pode trazer para essa relação. Anula o outro, né? Tem que ter um acordo, né? A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. Eu acho que assim, isso completa, né? O que vocês falavam nisso, é inteiro. Eu casei, eu sou inteira, ele é inteiro. A gente não está pela metade. Você não estava perdida por aí, é tão muito tempo. Mas o conceito antigo, né? Por isso que eu falei no início, que a gente estava conversando aqui. Porque o conceito antigo era de que a gente precisa encontrar outra metade, não é isso? Alma gêmea. É, alma gêmea. Então, é como se eu fosse, faltasse algo em mim para que eu tenha que encontrar no outro. Então, pastor, digamos assim, alguns homens da Bíblia viveram suas vidas inteiras, faltando algo para eles? É, é verdade. E quem foi solteira na vida? Jesus era pela metade, então. Agora hoje é o que você falou, é parceria. É parceria. Então, hoje você tem que entender que esse conceito é de parceria. Eu quero construir. Eu acho que por isso que a gente encontra tantas pessoas que estão casadas, elas estão solitárias, né? Isso leva à solidão. Sim. E sofridas, né? Você tem uma pessoa do seu lado que você não pode contar para ela, sabe? Você está sozinho. Não pode ser você mesmo. Você não pode ser você mesmo. É muito ruim. Você se anula. É. Não tem como. É assim, você está rindo, não, não ri assim. Você está andando, não, anda assim. Não, você é de um biotipo. É. E aquele biotipo nunca é o suficiente para o outro. Eu não gosto do seu cabelo assim, eu só gosto assim. Então, eu prefiro, você vai, por favor, use assim. Aí a gente, para agradar, usa assim, entendeu? E o controle é tão grande. E o jeito que você não gosta, pequenas coisas vão... Mas isso não é um convite a que, aí, por exemplo, você pode estar pensando assim, ah, então quer dizer que agora, porque ele gosta de cabelo comprido, agora eu vou cortar. Não é nada disso, né? Aí já vai partir do outro lado, né? Você tem a mente de Cristo, você está entendendo que não é nada disso. A ideia é você entrar, como a Bruna bem falou, nesse acordo em que você não se perca no outro. Isso é muito legal. Sabe o que tem ali em Amós, capítulo 3, versículo 3? Uma pergunta fantástica. Fantástica. Como andarão dois juntos se não há entre eles acordo? É verdade. É que pergunta maravilhosa para tudo, né? E eu acho também que a gente deveria construir esse acordo, desde o início, Márcia, para não permitir que a gente vá se anulando no decorrer. Porque você colocou muito bem, Gisele, a gente vai se anulando em pequenas coisas e não percebendo que está se anulando. Sim. Agora também o dia... Se esvaziando, vai se esvaziando. Isso, mas aí você vai achando normal no início, para evitar, porque tem gente que não gosta de atrito. As relações são atrito, tem atrito, não tem como. Então, aí você, para evitar atritos, para evitar uma discussão, aí você vai... Isso tanto a mulher quanto o homem. Tem os homens que vão se fechando e se fechando, porque a mulher fala igual uma... Mais que a maritaca, né? E às vezes é o contrário, às vezes o homem é tão dominador que a mulher também vai se anulando. Então, a pessoa, por medo ou por não desejar enfrentar um atrito, vai se anulando. E quando percebe, aí a distância já está tão grande, que aí realmente fica difícil trabalhar. Nunca é impossível, é claro, mas fica mais difícil trabalhar essa relação. Quando já conversa desde o início... É. Não deixe o sol se por favor. Eu acho que falta muito diálogo, às vezes, também, né? A gente não pode ter esse medo de conversar. E é tão necessário, porque cada um vem com um conceito. Então, aí que o diálogo se faz necessário, né? E esse diálogo, ele precisa ser um diálogo que, bem aproveitado, pode ser que vocês não saibam conversar, porque para saber falar, tem que saber ouvir também, né? O poder da escuta, da escuta. Saber que vai ter que ceder. Essa menina vai ser mamãe de novo. Quando você tiver o outro neném, a gente, como criança, gente, o que a gente faz com os dois irmãozinhos? Não começa desde cheio de ensinar a ceder e mostrando que, como é legal brincar junto, mas no início, o que começa cada um? É meu, é meu, é meu, é meu. E nós temos essa função de ficar mostrando, olha, é seu sim, mas vamos compartilhar? É seu sim. Você pode ceder um pouquinho aqui? Você pode ceder para o outro brincar? Então, esse exercício que a gente faz na criança é o exercício que a gente precisa fazer na construção das relações. Eu sei que é seu. Eu sei que é seu, mas você pode ceder um pouquinho? Você pode emprestar? Agora, legal é assim, é a gente pensar também que tudo é um posicionamento em que nós crescemos. Nós precisamos exercitar boas coisas, exercitar o diálogo para que ele se torne aperfeiçoado. E o diálogo compõe o quê? Compõe o saber falar e o saber ouvir. O diálogo no momento em que existe uma emoção de raiva não é produtivo. Use o momento da calma, use a calma como a ferramenta que vai tornar tudo mais favorável para os dois. Então, assim, é legal pensar que, por exemplo, nessa coisa de mostrar, pastora, eu tenho isso, eu sei fazer muito bem isso. Então, o que eu sei fazer, eu posso contribuir para a relação. O agrego no mundo. Exato. Agora, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Um exemplo. Dinheiro. Dinheiro é um problema que muitas vezes está aí na relação e que acaba destruindo a relação quando ele se torna senhor no relacionamento. Mas aí, o dinheiro, na mão de um dos dois, pode ser mais organizado. Então, aquele que não tem muito essa organização com dinheiro, com finanças, cede àquele que tem para que ambos possam realmente ver no relacionamento o resultado dessa postura de conceder, de ceder de uma forma produtiva. Então, isso é olhar a sua individualidade e dizer assim, aí, realmente, eu sou meio que desorganizada. Não, você é muito bom nisso. Então, vamos fazer o seguinte, você organiza nossas finanças? É, porque não está em lugar nenhum escrito que tem que ser o homem, né, que vai administrar essa parte financeira ou a mulher. Mas ver, né, admitir, não, eu não tenho, mas você tem. Tem que ter humildade, conheci, porque tem gente que às vezes não tem, né? Não, eu também sou boa, às vezes não é. Mas boa é gastar. E é tão legal, porque, olha, eu vou pedir para você administrar para mim em prol da nossa família. De nós dois, do terceiro que é o casamento. Que é o casamento, né, muito legal. Assim, por exemplo, outra coisa, outra situação, digamos, dos dois, quem é que sabe melhor manejar aquela coisa da correção com o filho? Às vezes, um dos dois sabe melhor administrar isso. Então, eu estou só supondo aqui, né? São situações interessantes. São situações de que, bom, querido, fala você com ele, porque você tem, né, você está mais descansado, você tem mais assim com ele, enfim, faz isso. Aí, eu estou aqui aproveitando aquilo que na individualidade, aquilo que na personalidade do marido ou da mulher pode se tornar produtivo para ambos. Nossa, e quantos problemas são, né, evitados de reagir dessa forma. Porque muitas vezes um dos dois está querendo fazer tudo, está querendo prevalecer com a sua personalidade em tudo. E é interessante focar nisso. Uma discussão que eu tive com meu marido uma vez, ele falou comigo assim, eu não quero uma pedagoga, eu quero a minha mulher. Mas foi ótimo ele ter falado, porque eu me dei conta que eu queria ensinar tudo. Sabe quando na relação você fica querendo, achando que sabe, né? Aí, quando ele foi o extravasar dele naquela hora, aí eu falei, caramba, você falou na hora de reconhecer, né? Eu falei, gente, não é que eu estou sendo realmente uma pedagoga dentro de casa, querendo achar que eu sei alguma coisa para ensinar? E isso você desigualiza ele. Exatamente, eu não estou dando a chance dele mostrar o que sabe. Aí eu falei, toim, 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 né? Mas a gente, na relação, precisa saber, reconhecer. E aí, isso só acontece no diálogo, né? Se ele não fala, se ele começa a ficar coado, sempre achando, eu ia ser a dominadora da casa. E você sabe o que eu acho lindo? Sabe por que você, em algum momento, reconheceu isso para você não foi aversivo? Porque foi uma fala com amor. É, mas isso... Porque muitas vezes a fala, né? É o falar o que é certo de maneira errada. É verdade. Muitas vezes você está realmente certo no que está colocando, mas fazendo de maneira errada, você realmente invalida o outro, o potencial do outro. E tem duas... Deus, me diz a hora certa, Senhor, para falar. Não, mas o tom, Bruna, o tom da maneira como fala, o que a Márcia está falando, o tom. Porque, por exemplo, uma coisa que eu sabia, que o meu marido sempre me admirava. Eu sabia que quando ele usava a expressão pedagoga para mim, ele tinha uma admiração por mim como profissional. Como eu tinha com ele como pastor, aquele que tem a palavra certa na hora certa. Eu sempre achava que o meu marido tinha uma habilidade muito grande de falar com o outro, de exortar uma pessoa. Então, eu acho que quando existe esse respeito mútuo e essa admiração, essa fala vai me servir como uma hello. Entendeu? Sabe, assim, um toque. Foi uma inspiração para você se ver, se olhar. Foi um toque, tipo assim, é verdade, entendeu? É legal. Então, eu acho que no casamento, a questão do respeito, de você permitir que o outro seja o outro, da admiração e do amor que cobre todas as transgressões. Mas aí não tem como. Com certeza. Porque, já pensou, vou ser casado com você mesmo? Nossa! Ai, que jato! É preciso ter o diferente, né? Não, eu quero que o meu marido seja igual a mim. Meu Deus, vamos ser assim. Vai ser horrível. E aquela lança também de fazer tudo junto, né, pastor? Tem que fazer tudo junto. Você deixa ele fazer alguma coisa assim, sozinho? Olha, eu gosto muito de fazer tudo junto com o meu marido. Ele também. A gente é muito companheiro. Mas, é, a gente se respeita, se respeita muito essa individualidade, tá? Por exemplo, até na semana retrasada, ele tinha, os amigos dele da igreja mesmo, marcaram de assistir aquele negócio de luta, lá na casa do amigo. Era num sábado à noite. Ele passou o sábado todo comigo. Eu falei, mas amor, vai lá sim. Vai lá assistir seu UFC. É legal, o homem gosta disso, por que não? Ele foi. E eu fico feliz, porque eu vejo que ele tá curtindo aquele momento também, sabe? E não vai ser bom pra você ele estar feliz? A relação não vai ganhar com isso? Isso, só tem que ter respeito mesmo. Você, né? Ele prioriza a família, mas a gente tem que ter um novo número. É que muitas vezes a gente acha que por ele fazer algumas coisas que ele gosta de fazer, ou por ela fazer algumas coisas que ela gosta de fazer, aquele momento a dois vai se esvaziar, não vai acontecer. Pelo contrário, ele vai ficar mais enriquecido. Um momento a dois vai ficar mais enriquecido. Então é isso. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Olha, esse programa tá demais. Esse intervalo, vê esse programa, porque tá muito bom. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá, pra Brunélia, artesã, hoje com a gente toalhinha romântica, visualizando aí o dia dos namorados. Vamos, Brunélia, com você. Vamos lá, então? Vamos. Nós vamos precisar de uma toalhinha. Certo. Aqui eu peguei uma toalhinha de veludo. E a barrinha de tecido, que você sempre vai colocar dois centímetros a mais de cada lado. Ok. Então, qualquer toalha que a pessoa for fazer, ou de rosto, ou de banho, sempre dois centímetros sobrando. Tá. Eu vou colocar o avesso da toalha com o direito do tecido. Vou dobrar, alfinetar, e vou costurar. Os contatos da artesã Brunélia Brum estão aí no vídeo. Quem tiver dúvida, pode ir lá no ateliê. Meu pedacinho de chambar Brunélia Brum. Vai ser um prazer receber lá. Tem muita coisa bacana. E aproveitar e mandar um beijo pra toda a linda boutique. Que é a minha super parceira. Aqui eu vou costurar. E é muito simples e é fácil de comercialização. Por isso que eu trouxe essa ideia. Aqui eu já... Preguei a barrinha. Eu vou virar lá pra cima agora. E vou cortar a linha que sobrou. Sempre capricho em primeiro lugar, né? Ó. Dobrei aqui e vou passar. O ferro bem quente. O nome desse ferro é ferro pitu. Pituquinho. Brincadeira, eu tô inventando. É. Porque ele é tão bonitinho. Ele é todo... Pra mim, essa é na unidade. Invenções de Márcia Costa. Olha que ferro pitu. Não, mas olha só. Olha que pituquinho. Olha só, você levar de viagem. Ah, muito bonitinho, Brunélia. Eu e minha... Meu vocabulário. Todo bonitinho ele. Todo fofinho. Pra quem viaja muito legal, eu tenho um ferrinho desse. Podem pôr dentro da bolsa, né? Aí a roupa nunca fica amassada. Aí agora eu vou pegar e vou costurar aqui novamente, pra depois usar o ferro pitu. Ficou, ficou, né? Não, agora vai ficar. E vamos ligar pra loja perguntando, né? Tem o ferro pitu? Não tem, não. Aí você vai ter que assinar. Vai, Márcia Costa. Tá vendo como ele é simples de fazê-la, não é difícil. E é uma das peças que eu mais vendo na loja, Márcia. Vamos. Eu primeiro vou aqui. Tiro o alfinete daqui, pra mim ajustar o tamanho certinho. Imagina um banheiro no final de semana, todo enfeitado com essa suave. A de banho também. E tem muita coisa que se pode fazer também, tem, 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 às vezes tem programações na igreja, né? Que pode fazer. Aqui do outro lado, eu sempre gosto de começar daqui, da toalha pra cá, porque essa pontinha aqui é mais grossa. Mais grossa, é. Imaginei. Agora essa máquina, né, é a poderosa. Minha amiga. É. Ela praticamente canta aquele hino, todo o poder, o pai me deu. Aqui, Márcia, eu vou... O uso do ferro é pra poder dar aquela... Pra sentar. Pra sentar, né? Isso. Ele não tá tão quente. Mas, enquanto isso, vamos colocar a renda guipir. Sempre é bom colocar uma renda bonita, porque valoriza mais o trabalho. Certo. Dando uma parada aí, né, Brana? Isso. Às vezes fica... Você viu que eu já coloquei a minha etiquetinha. Isso. As amigas de casa, por mais que estejam começando, sempre coloquem a etiqueta. Porque propaganda é a alma do negócio. Aqui saiu a linha. Bom, enquanto isso tá acontecendo aqui, saiu um pouquinho a linha, você que tá fazendo aniversário hoje e tá com a gente, felicidade. É um grande prazer ter a sua companhia no programa, no Espaço Feminino de hoje. Receba esse presente. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Felicidades. Já coloquei a linha. E finish, né? Isso. E agora eu vou ensinar como fazer a aplicação. Tá. Olha. Do outro lado aqui, sempre fazer a costurinha como nós fizemos o lado de cá, finalizando. O que ficou aqui, a gente corta. Agora tá bem quentinho. O que que eu vou fazer? A aplicação. Que eu vou usar o termocolante, o tecidinho cortado. Em forma de coração, que como eu fiz, eu dobrei o papel... Sua câmera é essa aqui, ó. Com super maxi, aqui, ó. Só, tá vendo lá a referência? Sim. Dobrei o papel, cortei. Aí você vai abrir, vai ver se o coraçãozinho ficou do jeito que você quer. Se não ficou do jeito que você quer, você torna a dobrar e vai ajeitando na tesoura novamente. Agora, não vai fazer que nem eu, porque aí eu vou cortando, eu vou cortando, eu vou cortando. Não vai cortando no tecido, não. Esse coração vai ficando pequeno, ficando pequeno. É melhor pegar o molde, hein? Ó, aí aqui, Márcia, como que eu fiz isso daqui? Eu usei o papel termocolante. Certo. Que esse papel, ele funciona como uma cola. Então, ele é ativado com o calor do ferro. Você vai passando até ele colar. E aí, tira o adesivo e cola ali. Isso, e cola ali. E você vai pegar o alfinete, tirar aqui o papel e você vai puxar. Aqui é porque o meu ferrinho resolveu não funcionar. O que que eu vou fazer? Vamos fazer de conta que o meu termocolante já está aqui. Não impede de eu fazer o trabalho, se caso a amiga de casa estiver com problema no ferro também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, enquanto você está fazendo isso. Agora aqui, eu vou fazer o ponto do caseado. Aqui, ó. Esse ponto é o ponto que todo mundo fazia a mão. E hoje em dia, tem a máquina para ajudar a gente. Ninguém quer mais furar o dedinho? Então, vamos fazer na máquina. Ó. Enquanto caseado, não é isso? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Tem a cartelinha aí com cada item que você precisa para a toalhinha romântica. O material, uma toalhinha de lavabo, uma faixa de tecido, renda guipi, termocolante, o tecido para os corações. Brunela, então, com o caseado. Isso. Ah, meu Deus, todo bonitinho. E esse está sem o termocolante, está vendo? E funcionou. Isso é para ver que nada impede da amiga de casa fazer. Olha só, que bonitinho. Com essa imagem do nosso caseado, nós vamos para o intervalo e voltamos já, já. Toalhinha romântica da Brunelha Brun, nossa artesã super querida. Está aí no vídeo para você. Terminada, né, Brunelha? Isso. Muito legal. Take do Super Max. Bom, obrigada mesmo, querida, por você estar com a gente. Obrigada a você mais uma vez. Tem aí uma sugestão de leitura bem legal. Dá uma olhada. Este livro ajudará a entender o maravilhoso plano de Deus para a sua vida, tanto para hoje, quanto para a eternidade. Hoje, uma vida com propósitos é um manual para viver no século XXI, um estilo de vida fundamentado nos propósitos eternos de Deus e não tem valores culturais. Entenda as propriedades da vida nas quais devemos nos concentrar durante nossa jornada neste mundo. Adoração, comunhão, discipulado, serviço e missão. Concentre nestes propósitos e sua vida florescerá e frutificará mais e mais. Boa leitura. Bom, para a gente encerrar aqui sobre a nossa conversa que falamos hoje, sobre a importância da individualidade na vida a doce, é muito legal a gente pensar nessa juventude que está querendo hoje, não é, Bruna? Casar. Casar. E as mulheres muitas vezes estão numa postura em que elas se tornam muito dominadoras e se apropriando da vida a dois como se ela fosse vida a um, né, pastora? E isso não é bom. Eu quero um homem fofo que fique comigo e faça só o que eu quero, né, por aí, né, gente? Despersonalizando ele completamente. Você falou que tem visto jovens agora, é um comportamento atual. É, por causa da independência, a mulher fica tão independente, faz tanta coisa. Assim como tem aquelas mulheres que são muito dominadoras e querem movimentar a relação em volta dela e tem aquelas que dependem muito também. É preciso, então, um equilíbrio e um equilíbrio, né? Agora, meu convite é que se você precisa de ajuda nessa área, não deixa para depois, não. Tem muito psicólogo bom trabalhando aí e que pode ser muito útil ao seu casamento. Bom, nós vamos terminar agora com esse louvor da Bruna Kelly, chuva de avivamento. Beijo no coração, paz! Beijo no coração, paz! Beijo no coração, paz! Beijo no coração, paz! E aí Beijo no coração, paz! Mulher para Ti, minha alma anseia pela Tua presença Não é somente me prostrar, mas também me humilhar Perante a Tua grandeza Sou tão pequeno, esconda-me em Tuas mãos Faça o Teu melhor em mim para esta geração Vem sobre mim com Tua unção Preciso de Ti, Senhor, ouve a minha oração Faz a chuva cair, essa terra sedenta Perdi, 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 Senhor Chuvas de quebrantamento Chuvas de restauração Chuvas de quebrantamento Sobre esta nação Olhei para Ti, minha alma anseia Pela Tua presença, Senhor Não vem somente me prostrar Mas também...